. 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 O companheiro está de volta na luta! Bom trabalho! Não estou correndo, estou givando para passar colete, Fernando. Estou givando para passar colete. Blindagem vem aqui. Não, mano, não. Eu não corri. Eu fui... Ah, vai. Foda-se. O cara vai lá baixo parado, viado. Viado, viado. Viado, viado. Viado, viado.